Olá, Fabrício Venecio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre lei da atração. Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, falando a primeira experiência realmente grande que eu tive, relacionado à lei da atração, que foi quando eu fechei um trabalho de R$25.000, depois de 16 dias que eu estava fazendo um determinado exercício. Se você não viu, inclusive, vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo para você ver. Esse foi o primeiro milagre, vamos dizer assim, que aconteceu comigo relacionado à lei da atração. E nesse vídeo, eu quero explicar para você o que está por trás desse milagre. Porque, assim, inclusive lá nesse vídeo eu cito os exercícios que eu fiz para que isso acontecesse, mas na verdade é o seguinte, independe do exercício, o que está por trás do exercício, o que realmente fez a coisa acontecer. Esses dias eu estava meditando sobre isso, para conversar sobre isso aqui com você, porque eu acredito que isso pode e com certeza vai ser de muita ajuda, porque muitas pessoas podem estar cometendo o mesmo erro que eu cometia antes, tá? Que é o seguinte, o motivo realmente da coisa ter acontecido para mim foi de eu ter tido o sentimento de já estar tudo bem, isso é uma coisa. E a segunda coisa é de desapegar do como. E essa é a mensagem principal que eu quero conversar com você nesse vídeo. Desapegar do como. O que acontece? Na época, quando aconteceu, eu tinha, no caso, foi um trabalho, como eu disse, né, que eu, na época, trabalhava com lojas virtuais, né, dava consultoria para lojas virtuais e tal, não estava conseguindo trabalho e consegui esse trabalho, né, depois de 16 dias fazendo exercício e tal, tal, uma pessoa apareceu, uma cliente antiga e a gente fechou esse trabalho. Beleza. Só que o que seria o normal de eu fazer, e que era a forma que eu tentava fazer antes, antes disso acontecer? Era de querer ficar imaginando, atrair clientes para o meu trabalho, né, então eu ficava, tudo na minha cabeça estava ali, atrair clientes, atrair clientes, e aí eu ficava imaginando que cliente que era, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Ou seja, eu estava querendo conduzir a coisa do meu jeito. Basicamente, tá? E o jeito que aconteceu, por mais que tenha sido uma cliente, foi completamente diferente do como eu fazia antes, né. Antes eu ficava imaginando exatamente como que ia acontecer e tal, e não acontecia de jeito nenhum. Esse, né, contrato que eu fechei nesse valor, foi de um jeito que eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha prestado um serviço similar ao que eu ia prestar para ela. Todos os que eu fazia eram serviços muito mais baratos e tudo mais. Então, isso aconteceu, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, por quê? Porque eu soltei, eu desapeguei do como que aconteceria, sabe. Quando eu comecei a fazer esses exercícios, né, e se você não viu, você pode ver nesse vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, no link aqui abaixo, o que que esses exercícios fizeram? Eles fizeram sentir que já estava tudo bem. E como eu comecei a sentir que já estava tudo bem, que eu financeiramente já tinha resolvido os meus problemas, eu desapeguei do como. Eu falei, ah, já está resolvido, pronto. E aí aquilo aconteceu da melhor forma possível. Então, você precisa, sabe, precisa sim, né, óbvio, você faz o que você quiser, mas eu sugiro fortemente que você desapegue, a palavra é essa, desapegar de, talvez, de algo que você queira muito e deixar as coisas acontecerem naturalmente, de uma forma que você talvez nem imagine, né. Como assim? Por exemplo, muitas vezes a pessoa está desempregada. Isso acontece muito, né. Ah, ela está desempregada. Ela quer atrair o emprego. Ela quer o emprego. Ela quer o emprego. Ela está ali, ela imagina o emprego. Ela visualiza o emprego. O emprego não vem e tal. E ela fica ansiosa e tal. O meu conselho, se for, né, se você realmente tiver essa condição, né, relacionada com o emprego, pare de querer atrair o emprego e sinta que os problemas financeiros já estão resolvidos, né. Porque quando você fecha, é exatamente isso daqui, ó. Acontece isso daqui, ó. Exatamente isso daqui. Quando eu faço isso daqui, ó. Emprego, emprego, emprego. Pode ter outras coisas aqui do meu lado, só que você não está vendo, porque você está, né, com o foco muito fechado aqui, né. O foco, ele é importante em algumas coisas, né. Em quando você vai fazer determinadas atividades, é importante você ter foco. Mas, para a questão aqui da lei da atração, quando você concentra, né, o seu pensamento em uma única coisa, você quer que seja daquele jeito, você fecha para outras infinitas possibilidades, né. E olha só, para finalizar nossa conversa aqui, tem uma frase que eu ouvi uma vez do Joey Vitale, que é um dos artes lá do filme Segredo, que ele diz o seguinte, olha. Você pode ter tudo, tudo, desde que você não precise daquilo. Sempre quando você precisa de algo, é mais difícil de você conseguir isso usando aqui os princípios da lei da atração. Por quê? Se você precisa, emana falta, tá. Então, se você está precisando, ah, eu preciso muito de um emprego, vai ser mais difícil. Procure o sentimento de a necessidade já está resolvida e de alguma forma aquilo vai se resolver, tá. Quando você não tem ansiedade, quando você não precisa de algo, fica muito mais prático, sabe. Aí eu vou te falar a minha experiência mesmo. Hoje eu tenho metas muito altas para esse ano de 2019. Muito altas mesmo, né. consideradas como foi o meu ano de 2018, que já foi muito bom. Só que eu não preciso que essas metas altas sejam alcançadas. Eu quero, mas eu não preciso. Como eu não preciso, eu não tenho ansiedade com relação a isso. A gente normalmente tem ansiedade com aquilo que você precisa. Como eu não preciso, eu não tenho ansiedade. Então, eu visualizo isso acontecendo, eu sinto os fins que eu quero acontecendo. Por exemplo, como eu já falei aqui da questão do livro, que é algo que é uma meta para esse ano, eu vou conseguir fazer. Então, eu visualizo isso, mas porque eu não preciso disso hoje. É algo que eu simplesmente desejo. Tá certo? Então, se você não precisa de algo, se você simplesmente quer, e você consegue visualizar e sentir isso sem nenhuma ansiedade, maravilha. mas se aquilo que você quer ver é algo que você precisa, provavelmente é algo que vai te trazer ansiedade. E se for algo que vai te trazer ansiedade, faça exatamente como eu estou dizendo aqui. Busque o sentimento da situação já está resolvida, não efetivamente daquilo que você, às vezes, quer porque quer que aconteça. Tá certo? Fez sentido essa conversa aqui? Espero que tenha feito sentido, espero que eu tenha dado para você entender, é o que eu quis passar aqui para você. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou, eu gosto sempre de saber o que você está achando. E se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.